Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Roberta e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. E o vídeo de hoje é a última parte da nossa saga de Rorreforma. Começamos esse vídeo colocando o painel ali na sala. Vocês viram meu pai furando e agora a gente encaixou ele ali no lugar. Deu um trabalhinho e a gente já colocou esse painel em tantos lugares, a gente já é craque nisso. Gente, vim buscar as últimas coisas que faltam. Coisas bestas, sabe? Que eu esqueci, tipo... Coisas de banheiro, meu varal, essas coisas. É muito estranho o sentimento, mas nem parece que eu moro mais aqui já. E essa foi oficialmente a última vez que eu pisei na casa 8, né? Que aí eu tava fechando a porta já pra entregar a chave. Carregando as últimas coisas que faltavam, que era uma caneta com meu nome, um pano de chão, um pano de prato. E o meu pai levando ali o meu puff. E eu fiz esse registro aí, né? Mas já cheguei em casa pra botar a mão na massa. Aí a gente tava colocando o pé no meu armário improvisado que eu fiz pra cozinha. Na verdade, eu peguei aquele maleiro. Que era no quarto, né? Como eu não conseguiria encaixar todo o quarto aqui no apartamento novo. Eu transformei o maleiro em um armário de cozinha. E no final do vídeo vocês vão ver como ficou incrível. E a gente comprou os pés e tava enfiando ali. Logo eu fui organizando o quarto do Bernardo também da forma que deu. Eu coloquei o gaveteiro ali e aquele armarinho que depois eu vou pendurar, mas já serviu pra organizar as coisas dele tanto dentro quanto em cima. E eu coloquei os brinquedos, né? E aí também o restante eu coloquei em cima desse tapete ali no cantinho pra ele poder brincar também sem passar frio. Aí tem uns livrinhos ali, uns carrinhos dele. E agora vamos à saga do interruptor. Esse interruptor, além de tá todo amarelado, ele tava quebrado ali. E eu queria colocar um lustre nessa sala, né? Que é onde vai ficar o meu sofá. Eu coloquei esse lustre preto com o meu pai. A gente também tinha colocado na outra casa, né? Então já sabia mais ou menos como colocar. Aí eu sempre ajudo ele, né? Eu falo que a gente faz uma ótima equipe. Porque a maioria das coisas a gente faz nós dois sozinhos e sempre foi assim. Na verdade não sozinha. Eu tinha minha irmã ali ajudando também. Aí vocês perguntam da minha mãe. Minha mãe tava costurando e me ajudando cuidando do Bernardo, gente. Ela tá participando igual. Esse já foi um outro dia que o amigo da minha irmã veio me ajudar a montar o guarda-roupa. Gente, olha quanta peça era. Sério. Misericórdia. Eu sou uma pessoa que entende mesmo. Pra nos salvar, você não estaria apavorada. E ele foi ali desvendando o quebra-cabeça. Eu também fui auxiliando um pouquinho. Por isso que eu não gravei mais. Aí nesse dia, enquanto a gente trabalhava... Na verdade ele, né? A minha irmã estava fazendo um estrogonofe lá na cozinha pra gente jantar. Aí eu amo quando vem gente fazer comidinha na minha casa. Graças a Deus a Camila tá sempre fazendo, né? Porque ela tá aqui comigo. Mas olha a zona. Vocês viram, né? As crianças ali. Enfim. Aí estávamos montando. Eu já começava a ter, ó. Uma esperança. E aí foi isso, gente. Muita paciência. Muita madeira. Muito parafuso, ó. Mas já tava ganhando forma. Já dava pra ver que ia dar certo. E já ia ser um super adianto, né? Pra guardar as coisas. E aí essa parte do gaveteiro encaixaria dentro daquela ali do L. O quarto também não é tão grande, né? Mas deu pra montar direitinho. E aí nessa parte ele já tava colocando o espelho. Já tinha ganhado forma. E aí, gente. Mó paz. E assim que ele acabou, ele deixou a parte do L montada. Eu e a Camila colocamos a mão na massa pra vir montando a cama. Aí a gente tava prendendo as peças por peças. Apanhando um pouquinho, né? Porque nós duas juntos nunca tínhamos montado assim. Mas deu certo, gente. No final a cama tá montada. Vocês também vão ver. E aí foi isso, ó. A cabeceira, gente. No final do vídeo vocês vão ver que ela caiu. Ela acabou até dando uma lascadinha na parede. Porque a gente não chegou a prender ela. E tem que chumbar, sabe? Pra ela ficar firme. Mas eu tinha esquecido de como ficou linda ali. Já tô ansiosa pra colocar de novo. E aí essa hora, gente. Eu tô organizando as roupas no guarda-roupa, né? Querendo esvaziar as últimas caixas. Porque eu não via a hora de ter paz. De ficar tudo aconchegante. E aí montando o guarda-roupa e o armário de cozinha. Eu consegui organizar tudo e esvaziar as caixas. Bom, gente. Vamos lá. Agora eu vou mostrar pra vocês a casa do jeito que está. Depois desses detalhes que eu mostrei aí pra vocês no vídeo. Eu não fiz mais muitas mudanças. Tem alguns reparos ainda pra fazer. Porém, quem me ajuda bastante é o meu pai. E ele passou um tempo internado. Ele tá com alguns problemas de saúde. Mas em breve ele volta. E tem o armário pra colocar na cozinha ainda. Alguns detalhes pra montar no quarto. Mas vocês vão ver. A casa já está super aconchegante. Gente, eu amo morar aqui. Já me acostumei no meu cantinho. Eu e todo mundo que vem aqui adora também. E aí eu vou mostrar pra vocês. Não esquece de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam. Me seguir lá no Instagram. Porque tem mais detalhes por lá. Aqui é a entradinha que vocês já conhecem. Eu coloquei a cortina branca. Porque o desejo de vocês é uma ordem. Então vocês falaram que era melhor. Foi a que eu coloquei. E aqui é isso. Entrou meu chão cinza maravilhoso. Que vocês acompanharam o processo. O meu sofá. E a sala ficou assim. Sofazinho aqui. O meu macramê. E o painel aqui. Aí aqui ficou as minhas coisinhas. O painel é o antiguinho. Ficou desse jeito, gente. A sala principal. Coloquei o lustre aqui. Vocês viram? Enfim, amei. Super aconchegante. E aí aqui eu fiz o meu espacinho de trabalho. Como eu comentei pra vocês. Aí aqui é a cortina. O espelho que eu coloquei. Esse do meu guarda-roupa. Porque o meu quebrou. E eu não queria ficar sem espelho aqui. Porque me ajuda muito. Ai, gente. Tô dando uma engordadinha. Olha. Enfim. Meu espelho ficou aqui. Aí esse banco eu deixo aqui. Porque não tem um lugar. E fica ok. Aí aqui tá a mesa. Esse lado fica aqui. Mais minhas maquiagens. Eu falo que esse é meu lado blogueira. Esse é meu lado taróloga. E, gente. Olha o que eu ganhei. Não, eu tô muito rica. Minha sogra me mimou. Horrores. Vocês não têm ideia. Eu tô tendo. Make da Benefit da Dior. Gente, Kiko Milano. Vocês têm ideia? Não, pô. E aqui? Hairy Beauty da Selena Gomez. Não, eu tô muito nojo. Tô até empolgada pra arrumar a penteadeira. Que ela me deu algumas outras coisas também. Mas esses foram meus favoritos até agora. Enfim, aqui ó. Ó. Tô chique. Tô chique. Mas aqui tem um quadrinho com a Camila. Aqui fica alguns produtinhos de beleza. Uns acessórios do dia a dia. Gente, tem bastante coisa da Camila pela casa. Porque a gente tá vivendo junto, né? Praticamente. E aí, vou responder a vocês em breve também as perguntinhas. As dúvidas. Aqui, meu lado tarô. Então, aqui tá o meu tarô. Aqui tá algumas canetas que eu uso. O alfazema, que é sempre muito importante. Aqui eu tenho as pedras dos chakras. Que eu ganhei dos meus amigos aí. Eu coloquei aqui de presente. E... Esse Buda e um incensário também com um quartzo rosa. Eu tenho aqui também uma selenita pra limpeza. Eu deixo ela no meu tarô. Meu boldo, ele tá um pouco muxo. Porque a gente precisou usar, né? E aí, tá pequenininho as folhas. Mas ele tá se desenvolvendo bem. E aqui é isso, ó. A cotinha branca. Como vocês escolheram. Essa é a sala. E aí, a outra visão é assim, ó. Tá vendo? É bem compridão aqui. Aí, fica aqui meu ambiente de trabalho. E ali a sala. O meu piso, gente. Acabei mostrando aqui um pouquinho. Porque eu pintei meu cabelo desruivo. E esse... Essa tinta tem que tomar um cuidado. Porque se não mancha. Mas tudo não terás, né? Aí aqui, o quarto do B. Aqui que eu falei que ainda não está 100% pronto, ó. Porque falta montar essa parte do guarda-roupa aqui também. Que eu não consigo sozinha, né? E as minhas ajudas estão ocupadas. Então eu dependo deles. Mas estou aguardando. Aí eu deixei tudo organizadinho aqui. Algumas roupas. O restante está na gaveta. Aqui está os perfuminhos deles. Alguns brinquedos. E aqui outros brinquedos também, ó. Aí a caminha dele. A pintura no quarto que a gente fez. Aqui está o armário da cozinha. Porque eu só acabei montando um. Esse é o que fica em cima. Não montei ainda. Então está aqui no quartinho dele, no cantinho. Ele tem aqui esse negocinho de basquete. Eu vou dar um 360 para vocês verem. Também está bem aconchegante aqui. Aí vindo para cá, a gente vem para o meu quarto. Que aí eu vou mostrar nessa câmera também. E depois dou detalhes. Então, o que fizemos aqui? Aquele meu guarda-roupa, que era enorme no quarto. A gente montou o L aqui, né? Então ficou ótimo nessa parte. Falta uma madeira aqui de acabamento também, ó. Por isso que está com essas marcas. Mas eu achei que ficou incrível. Aqui ficou a minha cama. Falta a cabeceira, gente, porque eu tinha montado. Mas ela acabou desmontando. E até soltou uma lasca ali, ó. Mas a minha cabeceira é branca. E eu quero pintar aqui. Tipo, fazer um círculo verde assim, sabe? Aí colocar o macramê, uns quadrinhos ali. A minha janela também. Falta a cortina, que acabou o meu pai não furando. Eu vou pegar a furadeira dele e furar qualquer dia. Mas ainda não está 100% perfeita. Aqui tem algumas madeiras ainda. Mas o meu quarto é isso. E como eu peguei um espelho para ficar lá na sala. Aqui que era dois, só ficou um, né? Mas eu acabava deixando apenas um mesmo. Aí ele vai para um lado e para o outro. Aí aqui está meus produtinhos de beleza. Algumas roupas. E aqui, ó. Do outro lado fica assim. Aí eu posso escolher se eu quero o espelho desse ou daquele lado. Aí fica uma parte sempre aberta. Eu ia falar que geralmente eu deixo essa, mas eu nem sei, gente. Tanto faz. Eu deixo qualquer uma. Mas como eu acabo usando mais essa aqui, né? Então acho que fica mais assim. Enfim. Aí vamos lá para a cozinha. A cozinha, gente, como eu falei para vocês, falta o armário aqui de cima ainda. Ela ficou assim, ó. O que falta aqui é pintar aquela porta de branco, que eu também ainda não pintei, porque eu estava exausta. E aí fiquei me recuperando, até hoje não pintei. Aqui ficou o fogão, a pia. Minha mãe fez essa cortininha aqui por enquanto, que eu não tenho como fechar. O que virou meu armário de cozinha aqui? Foi o maleiro do meu outro quarto. Então essa parte aqui era em cima da minha cama. Não sei se vocês vão lembrar. E aí eu comprei o pezinho, coloquei os pezinhos. E virou um armário super fofo. Deixa eu mudar a câmera, que eu acho que vai dar para ver melhor. Assim dá para entender melhor como ficou. Ficou super fofo o armário. Eu vou passar um contact aqui em cima, porque ficou com alguns furos, ó. Mas aí ficou assim, aqui com micro-ondas. Ótimo. Eu vou pôr só depois a parte aqui de cima, que é aquela que está no quarto. Aí minha geladeira ficou aí. E a visão daqui é assim, ó. Gente, eu estou já em casa. Super me acostumei. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem a demora. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. E é isso. Essa é a minha casa. Esse é o meu novo lar. E eu estou muito feliz aqui. E é isso. Um beijo. Não esquece de deixar o like no vídeo. E até a próxima.